Anjo Motos aqui no programa Piracicaba agora, pode soltar, vai lá. Agora em Piracicaba e região, Anjo Motos, a única autorizada e revendedora exclusiva das motos Iros e Shinerai. Vários modelos e cilindradas a sua escolha. Com uma pequena entrada e o restante em 48 vezes ou 12 vezes no cartão sem juros. A entrega é de até 10 dias úteis. Moto Iros Move ISD, 125 cilindradas, freio a disco, partida elétrica, um ano de garantia, duas revisões gratuitas. Faz 50 quilômetros por litro de gasolina. Entrada 391,10 centavos, restante 48 vezes de R$ 130,37. Venda, troca e consignação de motos usadas, nacionais e importada. Peças e acessórios, últimas marcas, nacionais e importados. Oficina também multimarcas com mão de obra especializada com sistema leve trás do cliente. Anjo Motos em três endereços. Em São Pedro, Avenida dos Imigrantes, 364. Em Charqueada, Rua Silvio Zanoni, 28. E em Piracicaba, Avenida Armando Salles de Oliveira, 784. Pensou em moto, pensou em economia. Melhor custo-benefício é na Anjo Motos. Pensou em moto, pensou em economia. Olha que máquina que eu tenho do lado aqui, gente. Linda, não? Está aqui no estúdio do programa, gente. Estamos ao vivo aqui, 19 horas e 48 minutos. Olha a sua oportunidade. Agora você vai sair aí do perreio, vai parar de andar a pé e vai sair da condução. Com toda certeza. Por isso, a Juliana está aqui comigo. Luju, tudo bem? Tudo bem? Tudo joia? Boa noite. Boa noite. Juliana, vem aqui no programa justamente para trazer aí essa oferta incrível. Aliás, que máquina bonita aqui do lado, hein? Que modelo é essa aqui, Juliana? É uma Explorer de 150 cilindradas. Ela já é 2015 já. Essa é 2015? Modelo novo, exatamente. Zerinho, zerinho. Modelo novo. 2015. Uma máquina excelente para você aí. Olha, as promoções da Anjo Motos, gente, são imbatíveis. O preço é excelente. Quando a gente parou para conversar, quando a gente conversou, né, tanto com os proprietários da Anjo Motos, o que chamou a atenção é a oportunidade que a gente vai dar para o Piracicabano. A oportunidade, porque é qualidade em motor, em acabamento e o principal, né, para você Piracicabano é justamente o valor. O valor que dá para você pagar mês a mês aí e estar com uma moto como essa aqui. Bom, vamos chamar a atenção dessa daqui que está vendendo. Está vendendo muito. O que eu fiquei sabendo é que está vendendo bastante, assim. Isso. E é constante. Hoje você trouxe a azul da outra vez, veio a amarela. E hoje nós temos a azul aqui, a Iris, gente. Olha, preço, valor, custo, benefício, não tem igual aqui no Brasil. Não tem igual no Brasil. Vamos conversar um pouquinho sobre essa moto aqui, né. Vamos falar um pouquinho dela, Ju? Eu queria que você explicasse para nós. Então, é uma moto 125 cilindradas, para as mulheradas que estão querendo ficar independente e sem precisar de ficar ligando para a marida. É uma excelente opção. Vai levar os filhos para a escola, fazer supermercado. Eu acho que até o marido agora falou, nossa, agora tem que comprar. É, porque às vezes quem é em algum lugar liga. Ah, você vai me buscar e fica dependendo. Sai do futebol, para o futebol, para ir buscar a esposa. Uma entradinha de 391 de entrada, parcelinha de 130 reais por mês. Custo-benefício excelente. 50 quilômetros com um litro de gasolina. Um litro de gasolina roda 50 quilômetros. Gente, olha, as parcelas que chamam a atenção, vou pedir para o Lucas fechar aqui para nós. É uma entrada de 391,10. Está aqui, ó. Isso mesmo. Não é outro preço, não. É esse preço mesmo. Só que está em casa, está assustado. Mas não tem que pagar nada mais? Mas não tem que pagar... Não, presta atenção. A Juliana está falando para nós aqui. Lucas, fecha para nós. 391,10 é a entrada. Depois, ao mês, você vai pagar 130 reais e 37 centavos. E às vezes a pessoa também não gosta muito de fazer longas prestações. Pode negociar. Dá para fazer também 12 vezes no cartão sem juros. Que o preço dela é 4.999. Você pode fazer em 12 vezes no cartão sem juros. Que aí deu um ano, terminou de pagar, já tem o bem quitado. Esse tempo é um pouquinho mais prolongado. Prolongado. Mas 130 reais, você de um ônibus... É, tranquilo, você não sente pagar. Exatamente. Você pega um ônibus para ele, né? A característica do Piracicabana, você que é pai, você que é mãe, né? E de repente, seu filho... Ela falou uma coisa bacana aqui, que é a respeito da mulher. A Juliana, ela vai levar, ela contou para mim aqui, que leva, vai buscar filha, leva a filha na escola. Levo na escola, vou ao supermercado. Às vezes, alguma correria de banco, que tem que fazer foi embora. E a cada 15 dias, você lembra, nossa, eu vou pôr gasolina. E até para estacionar, que nem São Pedro, é mais tranquilo. Mas aqui, tem muito mais carro. Que para você estacionar com a moto, é tranquilo. Muito mais tranquilo, né? Você chega, já tem a vaguinha, estaciona tranquilo. De carro, já é um pouquinho mais complicado, né? Você quer ver outra característica aqui, do público de Piracicabana? Piracicabana é uma cidade dormitória. Aqui tem muitas universidades, muitas faculdades. É, verdade. E o universitário, ele assiste o programa Piracicabana agora. Então, presta atenção você, que faz universidade à noite, trabalha o dia inteiro. Ou você faz de manhã universidade e à tarde trabalha. Olha, com uma moto dessa daqui, gente, o que você paga aí de ônibus, o que você paga aí com o seu transporte escolar da universidade, só a prestação que você paga, só a prestação que você paga, já paga a moto. É, e lembrando que o ônibus é de segunda a sexta. Final de semana você tapei. Final de semana você tapei. Com a motinha, tá tranquilo. Pega a amiga, o namorado e vai embora. Olha a tabelinha aí que a Mônica fez pra nós, ó. O ônibus custa R$3,00, dois ônibus ao dia, sai R$6,00. R$22,00, 22 dias, como a Ju falou, sem contar sábado e domingo, hein? É 22 dias úteis. Você vai gastar R$132,00. O valor da moto por mês é R$130,00. Você tem R$2,00 indo pra chupar o sorvete. Ó que maravilha, gente. É a sua oportunidade, você que é estudante, saia da condução, saia do transporte público. O seu momento é agora. Olha que linda que é essa moto, R$130,00 por mês. Sábado e domingo você vai passear ainda. E outra coisa, acabou a aula, as três últimas aulas, Juliana, não vai ter. Eu sou obrigado a ficar esperando o transporte aqui na faculdade. Pode ir embora. Tá pra motinho? Tchau, tô em casa, assino o programa Piracicaba agora. Vamos falar os detalhes? Por que que vale a pena? A concorrência dela, a concorrente, eu não vou falar o nome da concorrência, porque não cabe aqui. Mas a concorrente dela, você vai pagar muito mais. Até o triplo, mais que o triplo, eu acredito. Três vezes mais é o valor da concorrente. Neto, eu vou lançar uma promoção agora. Eu nem sei se o Anderson vai ficar bravo comigo ou não. Ah, o Anderson vai ficar bravo. Mas assim, o primeiro cliente que ligar, nós vamos fazer sem entrada. E o tanque cheio também. Quer dizer, quem ligar, quem ligar pra... A partir de amanhã, de manhã. Amanhã, horário comercial, telefone, por favor. Das oito às dezoito. Quem ligar amanhã, então, vai pegar essa promoção. É o 33-3377-1137. O Marcelo de Piracicaba. O Marcelo vai estar de Piracicaba. Ou em São Pedro, o Anderson, o Juliana, 34834241. Certo. Ou em Charqueada, com o Alisson. Você vai falar no 3186-2144. Quem ligar amanhã, dizendo, olha, eu vi lá, eu vi a Juliana falando. Isso, isso. Eu vi a moça loira falando da moto, eu quero uma moto dessa. Já não vai... A entrada não vai ter entrada, você vai financiar isso? Vai jogar? Não, é gratuito. Você tá brincando comigo? Só vai pagar a primeira prestação dia 10 do 11. Você vai tirar a entrada? Tirar a entrada, gratuito. Nossa, olha a cara dele sentado ali, ó. Olha a cara dele. Você tá falando isso, você vai tirar a entrada? Eu acho que vai dar de morso. Você vai tirar a entrada? Nós vamos tirar a entrada. Só vai pagar. Olha a cara dele aí, ó. É isso mesmo? Confirma pra nós. Eu sei que a Juliana manda mais. A última palavra é dela. Sem entrada? Sem entrada. E o tanque cheio. Então ele vai pagar só R$ 130,00, é isso? R$ 130,00 daqui praticamente dois meses. Meu Deus do céu, sua oportunidade. Essa moto maravilhosa. Olha que promoção excelente no programa Piracicaba. Agora, você que tá interessado, amanhã você vai ligar e você vai já sair com essa moto, gente. Vai fechar o negócio. Vamos falar alguns acessórios pra você que tá assistindo. São, é bem, vale a pena a gente destacar aqui. Olha, a pintura dela é maravilhosa, tá bom? Marcador de combustível. Marcador de combustível. Pode aproximar. Marcador de combustível, marcador de marcha. Olha só. Tudo no painel, tá? Você tem a roda. Essa roda não é aquela roda normal não, hein? Isso, de liga leve. Roda de liga leve. Isso. Freio a disco na frente. Ela tá prontinha pra você. Ó, isso daqui então não existe mais. É isso, Ju? Não. O primeiro cliente que ligar amanhã de manhã não existe mais. O primeiro cliente, presta atenção, não é o segundo nem o terceiro. Respirou fundo agora, olha lá. É o primeiro cliente que ligar amanhã não vai precisar pagar os 391. O primeiro cliente vai ligar 150 pessoas amanhã, o seu marido vai ficar desesperado. É só o primeiro, hein? Motor, 125 cilindradas. Olha só, freio a disco, partida elétrica. Um ano de garantia, duas revisões gratuitas, 50 quilômetros com um litro de gasolina. E a primeira pessoa que ligar amanhã cedo não paga 391. Ju, eu quero agradecer você, toda a equipe do Anjo Motos. Piracicaba Charqueada e São Pedro, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado aí por trazer e dar oportunidade do público do Piracicaba agora ter um meio de transporte de qualidade. Uma opção mais em conta, né? Com toda certeza. Tá bom? Muito obrigado, gente. Obrigado pelas participações. Até amanhã. Fique com Deus. Tchau. Tchau.